Bom pessoal, boa tarde. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com tantos amigos que são muito simpáticos e amados para a gente. E eu estava me perguntando o que fazer esse ano para não ser repetitivo. A gente veio no passado com alguns trabalhos que a gente mostrou aqui. E esse ano tem duas novidades que a gente quer mostrar para vocês. A primeira é sobre a empresa, que ela está sobre uma transformação. E a segunda parte da apresentação é sobre uma espécie de relato do que todo passado para cá a gente pôde avançar. E o que a gente está pretendendo fazer daqui para frente. Então nesse ano a gente procurou dar uma analisada, o que a gente vinha fazendo. E não trazer para cá em cima da parte de UPS. A gente colocou mais projetos alternativos que, na verdade, a gente brinca lá que é uma viagem na lua para a gente. Uma empresa regional que se propôs a abraçar novos horizontes. E isso chamou a atenção de muita gente. E tem servido inclusive nas UPS. As melhorias que a gente faz com avanços que a gente vem fazendo na área de energia solar, principalmente, tem servido e muito na área de UPS também. Eu vou começar aqui falando sobre a empresa. Como alguns já conheciam, ela existe há 30 anos, completa agora em agosto, 30 anos. E os diferenciais dela, se há um segredo na história, é que a tecnologia dos produtos dela foi desenvolvido pela empresa. E em parceria com algumas universidades. Então, um dos pilares da empresa, o principal, é o pilário da UPS. E isso fez com que, uns tempos para cá, ela se tornasse uma espécie de bola mesmo. Ou seja, grupos maiores, passaram a enxergar a empresa com muita oportunidade de importar o caminho. E absorver esse P&D para um grupo maior. Então, de um mês e meio para cá, a gente passa a integrar o grupo de China e da UPS. Um grupo mundial. Eu até nem saberia exatamente dizer qual o que está ficando nesse grupo nesse momento, como cresce a área ativa. Eu tenho só alguns dados sobre o grupo. Então, por exemplo, vocês, uma nova face na empresa. Ela, no mês de 60 anos, né? Ela tem uma pessoa que ganha dinheiro em 2011. Por exemplo, em 100 países, né? E no Brasil, então, ela está se proposta de P&D local. Ela já tem P&D local e a P&D passa a ser um dos P&D locais dela. Então, nós vamos trabalhar fortemente, para que seja, se não o ouro, um dos melhores que o dinheiro da China. Ok? Por quê? Porque nós já víamos nessa roda que nós estávamos. O que é alinhar, né? O mesmo movimento com soluções confiáveis, eficientes, produtivas e vendas. Não foi um casamento, mas assim, natural. Tá? Bom, qual é a linha do produto? O que é a CP baixa de naiva? Porque isso é o nome, né? A CP atuante não existe mais. É a CP baixa de naiva que a gente está funcionando. Então, a gente está publicando, realmente, o público, isso, nesse aspecto, né? Então, o carro jeque, assim, não são os modelos, mas também nós atuamos fortemente. Eles estão com a intenção, edificadores, inversores, inversores de bateria, né? Focados no mercado corporativo. Então, para ter esse nome, não, 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 muito asco essas palavras, né? Os produtos da CP, então, são focados para a indústria, para o comércio, para os futais, né? São em atividade de civil power, né? Na seguridade do poder. Isso é o que você... Ele é de segurar, tá? Isso é o melhor do Brasil. É, vamos continuar esse mercado, tá? É um mercado de médio e grande porte, tá? 100% dos nossos produtos são que as casas pagam. Então, se eu ver depois, quando passar a pausa dos produtos, né? As inovações, eu trago hoje um ponto de dar nesse sentido, tá? E como é que o foco numa empresa verde está pensando nisso? Tá? Bom, vamos falar com os on-breakers, né? Os on-breakers nós temos em entrada e saída numa básica, outros são em entrada e saída numa básica, que é o caso daquela foto ali, um equipamento de 200 KVA. Eu trago em fase, ele levou em fase, né? Um incêndio, um pouco procurado sobre o mercado, todo o coletivo. Aqui. Bom, puxando um pouquinho a brasa do nosso assado, né? Então, essa estrutura hoje do nosso departamento de P&E, escutamos com nove integrantes, uma empresa de 117 funcionários. Então, esse é um raio de x atual da empresa, né? Um departamento, alguns gêneros de eficiência, né? Redação, um mestrado de rendamento, preço de mestrado completo, um em doutoramento, automação, temos um mestrado de rendamento, e gênero de educação e ciência de educação, e cada um faz um mestrado. A empresa, ela se conscientizou fortemente a pós-graduação. Ela libera horas, não cobra, não desconta o salário, né? E, claro, perdendo qualquer tipo de funcionário, né? de trazer para o meu grupo inovação. Essa é o ideal para nós. Isso é um dos dados de uma empresa como a Laerna, quanto à distribuição de investimentos, né? E, por exemplo, o valor do IPD, eu não vejo que é um índice crescente que reflete o crescimento da empresa, né? E, para 2012, nós estamos fechando um ganho de reais aplicado em IPD. Somando IPD e IPR, os IPR é esse o valor de 2012. Vou falar um pouquinho das nossas grandes diferenças, né? O índice, o informático da UTS, foi, acho, o primeiro, o bem firmado, que é o mais histórico, né? Nos dá um grande aporte na área de soca, que é o que é fácil, mesmo que, realmente, hoje é um ponto de rede. Então, eu já falei sobre isso, né? O índice tem que nos dar um aporte muito bom, porque nós, no geral, somos rede, não desistimos na área de grande potência. Tem uma certa dificuldade, uma parte de software, né? Então, o índice nos dá um grande suporte nisso. A escola elétrica da UTS, nos dá um grande suporte, tanto quanto importante, né? Digamos, o importante é contigo e vai continuar. Aqui está, hoje, digamos, nossa referência maior, em termos de potência, é o convênio no qual a gente, eu tenho certeza que ele demorou para acontecer, talvez mais para a nossa parte mesmo, né? Mas, hoje, é um convênio que está ficando maduro, ele é recente, né? E nós temos grandes, grandes expectativas, entusiasmo, para falar disso também. E aquele assim que seja maior, cada vez mais, a empresa vai crescendo, o fato de o aumento aumenta, a gente vai poder, cada vez mais junto nos projetos, no grupo, no grupo, né? E, não é porque eu estou aqui hoje, mas eu, hoje, eu não estou a falar isso. Se eu não telebrasse, eu vou falar isso aqui. Então, é um convênio que nós temos, uma energia hoje, uma sinergia, crescente. esse convênio é outro convênio que eu falo muito carinho, porque esse pessoal do FNA, eles são extremamente práticos, eles, eles nos procuraram, né? Foi muito difícil para eles, porque eles estavam querendo colocar aí, o uso de energia elétrica, lá numa ilha, no meio do oceano, lá no baixo do país, eles, eles dão uma empresa com 200 conversores para eles, e aí eles bateram na porta da CP, eles roubam, esses caras aqui são muito, muito engajados na parte social, então eles, 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 aplicam ele com a impotência, eles não estão iniciando, muita referência, mas eles aplicam muito bem, porque eles têm uma, de luta muito boa, eles envolvem os alunos de uma forma muito proativa, são capazes de convencer o aluno a ficar, o mesmo na ilha, sem voltar para casa, para ajudar lá, a operação dos relés, com o senhor legal, enfim.